Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Você sabe o que é uma porta-porta-fogo? Qual a finalidade desse equipamento? Como testar ele? Se liga só, a porta-porta-fogo, como o próprio nome diz, a finalidade dela é evitar com que o fogo, com que a chama, venha do andar e entre aqui na rota de fogo. Esse ambiente precisa estar sempre limpo, sem fumaça. Se acontecer algum sinistro, aquela fumaça não pode entrar, muito menos o fogo. Então, a função dela é justamente fazer essa contenção. O teste que você precisa realizar, manutencista, nesse equipamento é abrir e soltar. Ela tem que fechar, não pode ficar aberta. Ela precisa estar sempre fechada, sempre, ela não pode ficar aberta. E ela também não pode bater com muita força. Então, você vai abrir a porta e vai soltar. Você vai deixar ela correr. Esse é o primeiro teste que você tem que realizar. Mais ou menos. Tem porta que bate muito mais forte. Ela está boa, está fechando, mas tem que tirar um pouco da pressão da mola. E como que você vai fazer isso? Você vai contratar uma empresa especializada que vai saber exatamente como regular. E a norma que trata sobre porta corta-fogo é a NBR 11742. Lá, está escrito que você, para poder fazer o teste nessa porta, ela precisa ser aberta num ângulo de 60 graus. Você vai soltar a porta e ela tem que fechar de 3 a 8 segundos. É o tempo que ela precisa demorar para poder fechar a porta. Se liga só, vou mostrar para você onde está escrito isso na 11742. Vem cá. Está aqui, no capítulo 4.8, funcionamento, na linha 4.8.2. O fechamento da porta, quando ajustada conforme o item 4.7.2.2, deve proceder em um tempo mínimo de 3 segundos e no máximo de 8 segundos quando aberta em um ângulo de 60 graus. O que isso quer dizer? Você vai pegar a porta, vai abrir ela, mais ou menos 60 graus e vai soltar. É aquele teste que eu fiz lá no campo. A porta precisa demorar de 3 a 8 segundos para poder fechar e ela não pode ficar batendo com muita força. Ela não pode ficar aberta e ela também não pode bater com força. Beleza? Essas daqui são as molas que fazem a regulagem da porta corta-fogo. Como você pode ver, aqui tem um pininho e aqui em cima você é todo furadinho. Quanto mais você gira, mais pressão ou menos pressão você coloca na mola. Se eu colocar mais pressão nela e colocar o pininho no outro furo, ela vai fechar com mais força. Se eu tiro o pininho e tiro um pouco da tensão da mola, ela vai fechar mais devagar. Essa é a regulagem que é feita nessas 3 dobradiças. E outro ponto, nas portas corta-fogo você vai ter uma identificação. Não pode pintar ela, porque aquela identificação é justamente o tempo que aquela porta vai aguentar o fogo. Então, P90 aguenta 90 minutos, P60 aguenta 60 minutos e assim sucessivamente. Sempre quando você for fazer a pintura dessa porta corta-fogo, primeiro, não utiliza tinta inflamável. E segundo, não pinta na plaquinha. E por último, por último mas não menos importante, nunca fure a sua porta corta-fogo. Eu já vi prédio que coloca mola aérea em cima. Ah, a minha mola está batendo muito, a minha porta está muito forte, eu vou colocar uma mola aérea. Você não pode, você não pode furar esse equipamento nunca. Se ela está batendo com muita força, você tem que regular a mola e não colocar uma mola aérea aqui em cima da porta. Beleza? Agora sim, encerrando. Espero que você tenha gostado. Se não sabia, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. No mais forte abraço. Se inscreve no canal, clica no sininho. Agora sim, fui! Se inscreve no canal, clica no sininho.